Pop é reto, já espirreco, não espero, ponteiro a meu não zera Então por isso eu fui na calça da nota Zazer Tipo clichê, patrocinar com um cachê ou quê? Sonhando acordado na janela do bus, ou em casa deitado Virou rotina, página vira um dia, tô na expectativa Com plays ou sem plays, vou dos seus plays Vou fazendo as minhas rimas, no palco improvisado Passando a visão pra algum desacreditado da quebrada Que se levantou e saiu dando porrada Amanhã eu vou no corre do curso, amanhã eu vou no corre do trampo Amanhã eu vou conseguir porque Deus tá no comando Eu não vou capotar, se a luta fosse latina, derrota, vitória Saborear Obrigado já por abençoar e não deixar me afogar No mar da Babilônia Obrigado já por abençoar e não deixar me afogar No mar da Babilônia Em SP, tentando sobreviver Cinco mil armadilha em cada trilha pra tentar te deter E são dez mil planos, sensando pro coração continuar pulsando Mano pega o cano, dinamite, explode o cofre Ele só quer construir sorriso na face dos seus Não pode, traz malote que ainda você destaque na revista Forbes Rola na quebrada de porte, caiena em carreira Alegria mesmo é ter comida no armário, na mesa Em SP, é tipo assim Cê é de cima de um viaduto que custa milhões Debaixo do mesmo tem pessoas morando e implorando alguns tuções Os passadores cê matem, cê nem pede perdões Esquecendo que independente do detalhe de ouro pra pedões Você tudo caixões, caixões não tem gaveta Cê não vai levar um puto Então por isso para de ser presta, virando as costas pro problema Obrigado já por abençoar e não deixar me afogar Obrigado já por abençoar e não deixar me afogar Obrigado já por abençoar e não deixar me afogar No mar da Pabilônia